Por Cristo nosso Senhor, Amém Misericórdia Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas E se você não assistiu o último vídeo que foi respostas de prova mais engraçadas Tá muito bravo, muito bom mesmo Vou deixar o cardzinho aqui do vídeo para você assistir depois E também vai estar disponível no final desse vídeo também E sem mais delongas, bora pro vídeo Amor e ódio Homem perdoa a esposa que o esfaqueou no coração por ciúme Se ela for presa, eu vou também Uma mulher ciumenta Sem limites Deu uma facada no peito do cara por ciúme O cara perdoou Ele ama muito Otário Caso não dê certo os concursos Temos o plano B Solteiro, 62 anos Procuro moça com estrutura financeira para sustentar-me Vagabundo Camisa aberta Colete era o peito de aço Revolve de 5 tiros infinitos Cacetete era sarrafo de 10 Bigode de respeito Cabelo cortado Viatura bruta Pinga pra dar força Sem treinamento Só ódio Ninguém na rua depois das 10 Gostei do revólver 5 tiros infinitos Gostei do revólver 5 tiros Vou ali, tá? Depois volto Tá Para de ser frio Fala sim Vai e volta logo, meu amor Vai merda Lenço usado por Messi em despedida do Barça Está à venda por 5.2 milhões de reais O Messi a gente sabe que é um jogador de respeito Mas será que tem doido que paga um papel de meleca? 5,2 milhões de reais? Tá brincando comigo? Brigadinho Oi Queria ficar com você Oi Namorado dela aqui Quer ficar comigo? Pode ser Quero quantos tarefos que é esse? Chico Pode, Chico É Quem quer falar comigo? O seu pai Oi 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 filha Seu pai tá gripado Amor? Oi Você tá gostando que a mãe tá morando com a gente? Tô Mas cadê ela? Ela não tá lá Mas eu acabei de vir de lá e ela não tá lá? Você cazou? TDIÁ Na klar Não... Não 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 Eu limpia perigo isso aqui, gente, olha. Nossa, perdi. Ei, caramba. Ah, não, tá aqui ainda. Olha, tempo de alguém cortar o pé, jogar fora. Pra requisito pra trabalhar aqui é 28 tatuagem e 75 piercing. O melhor milkshake, o melhor sanduíche. Tá quebrado, vem aqui. Dois porquinhos e um refri. A loja do macaco, classe média nem tenta. Eu consigo ver uma criança chamada Enzo fazendo pirraça aqui na porta. Viva a Ara, sai fora. Você conhece a Ultra Power CA400? A nova lavadora de alta pressão da Polishop? Ela vai lavar o seu quarto, sala, cozinha, o seu telhado e muito mais. Eu venho, experimento o tênis e compro na Centauro pela internet que é mais barato. Eu entro, olho e depois vou na C&A. Eu entro, olho e depois volto na Riachuelo. Parada obrigatória antes do cinema. Escavusca? Nada reclamar da época. Você arrumando e a gente bagunçando, né? Eu. Semei o caos após partir Por apenas 500 reais, comparecerei discretamente ao seu funeral. Toda de preto, com guarda-chuva também preto, qualquer seja o tempo, para que seus parentes e amigos, e talvez sua viúva, fiquem imaginando que segredo você levou para o além. Telefone e contrate-me. De preferência com antecedência. Pior que é verdade. Todo mundo no enterro, comovido com a sua partida, e aparece uma mulher dessa. Ninguém nunca viu na vida. Que diabo essa mulher está fazendo ali? Sei lá. Quando encontrei no estacionamento do shopping uma vaga destinada a barrigudos com churrasqueira. Fiquei emocionado. Viu a inclusão social. Estou doando essa boneca. Às vezes ela corre atrás de ti. Mas é para brincar. Demônio! Quero montar um time com as pessoas mais perigosas do planeta. Tchau, 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 tchau. 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 Eu só uso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que você lida com aranhas, insetos e tudo mais? Olha, é uma coisa, né? A natureza é linda. O inseto é uma coisa linda. Mas chegou perto de mim. Eu quero que morra. Por que todo mundo tem medo da morte? Morte. Ai! Vai quebrar, é? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não entra aqui de casa, não. Um corte bonito desse... Você tá ouvindo que eu tô falando? Eu não sou palhaço. Eu não sou palhaço, não. Não, você só fala se vem de palhaço pros outros. Que é italiano, ó. Rapaz, vês o tamanho que eu sei desse mês, desse povo. Tá botando banca de neve. Tem que mostrar a cara dele na cara de sofrido Olha a cara desse homem, esse homem tá acabado A coxa queimando A coxa queimando, ele tá mordendo a boca Pra sentir o gol do sangue Pra poder dar esse gás aí, ele vai ganhar essa desgraça Ele vai ganhar Noruega vai levar esse senhor aí com esse Miserável aí Blunifeld virado na p*** Olha a carinha dele de que tem 45 anos só de triatlo Olha lá vai ele, lá vai ele Fez a curva, olhou pra trás e fez assim, bora Olha, olha pra trás Olha Blunifeld, ele não tá nem botando fé Ele saiu de casa assim, eu vou conhecer o Japão Vou comprar 4 pokémon pros meninos e voltar pra casa Tá ganhando ouro Olha, botou a mão na cabeça, vai Pare de correr, desgraça, que o outro lhe passa Corra, Miserável, corre pro seu Lá vê ele, quase nu, todo mal acabado Blunifeld Olha a vitória do sofrimento, parecendo um retirante quando Ganha Ninguingu de volta pra sua terra Olha lá o sofrimento, que alegria desse homem A maioria dos arqueólogos são mulheres Devido a sua habilidade natural de desenterrar o passado Érica, você quer namorar comigo? Assinado, Jorge Lino Que lindo, cara! Ônibus de Campinas circula com Aceitamos Xeracard em letreiro Motorista também colocou Nave Monstro e Palmeiras não tem mundial no coletivo E acabou demitido Veja como está o ator que interpretou Chucky Um fã de Kanye West está vendendo por 3 mil dólares um saco de ar respirado pelo rapper Durante o evento de lançamento do álbum Donda 3.333 dólares e 33 centavos Mais os 4 dólares de envio Por um saco respirado do Kanye West É só pra juízo e tá tudo certo Como tá a Lu? Não sei, terminei com ela de vez agora Ah não, Denis Não foi por motivo idiota de novo, né? Não Por que foi então? Descobri que ela é terraplanista Ah sim Agora eu saquei Gente, eu só cheguei aqui pra abrir o quartinho, né? Olha, pra você ver Olha Eu que matei, tá? Dizem que mulher tem medo Mulher não tem medo Mulher é presa Olha isso Foi livrar, né? Caiu nada Gente E eu que fui falar o meu testemunho na igreja E aconteceu isso Não tem como Fala se Jesus é bom e o diabo não presta Vai O diabo é bom e o... Olha isso aqui Parou um fusca aqui na minha frente Aí eu tô olhando o farol do fusca Beleza Esse aqui é um bagulho de bolo, mano É uma caixa de bolo, tio O barril que quebra coco de muro de Santamara Olha Eu queria ter a coragem que esse cabra tá tendo, peneirando Esse pó de pedra Ele tá peneirando com uma talbinha, olha Parece que ele tá fazendo goma de tapioca Fala uma de queijo pra mim aí, febre tife Ou então de chocolate Olha pra ir Olha o tamanho da obra, olha Me disse uma obra dessa Vai andar num galpão desse, olha Olha o outro ali cavando Olha a vontade que o outro tá cavando ali, olha Olha pra ir É, é Não é aí o fofoque é mesmo E me orgulho de ser fofoqueira Nona Maria fofoqueira, a senhora tem 67 anos, é isso? É 67 anos Tá há 50 anos que a senhora depois que construiu essa casa Senta aqui pra olhar pra vida das pessoas E fico, tô com 23 anos de viúva Não tô nem aí Que mais ninguém não, sabe por quê? Que é pra eu dar tempo pra eu fofocar Pai, tu vai jogar o lixo fora Aí tu olha pra equilíbrio Oxi Lá ele Tá cheia isso, velho? Tá morto, é? Gato? Ah não, é de pelúcia Homem é flagrado dormindo Imagem se torna uma batalha de Photoshop Foi pego dormindo Deu mole A internet não perdoa A internet não perdoa Bom galera, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Me ajuda com o seu like Que ele é muito importante Até o próximo vídeo Fica com Deus Fui E aí E aí E aí E aí